E aí galera, beleza? Joana tá aqui E no vídeo de hoje Eu tô fazendo Uma personagem aqui Que eu tô usando Um gosto Tô fazendo uma personagem nova No nosso canal Eu tô fazendo Eu fiz ontem, não tem o que eu fiz Eu fiz ontem, então Né Mãe Eu tô fazendo Outra aqui, né Tô fazendo Elas aqui e outras reações Eu tô fazendo aqui, né Pra fazer todas as reações E tudo demais E Se eu botar muito vídeo Ou pouco vídeo dela É porque Dá trabalho Se eu botar pouco vídeo Se eu botar muito É muito fácil Né, porque Às vezes é fácil Às vezes é difícil Às vezes é fácil Às vezes é difícil Que eu Tô tendo um print De uns vídeos É, eu acho Que deixa Ela deixa Porque eu assisti Todos os vídeos Que tem essa personagem aqui E dei muita view Então eu acho que Isso eu considero Uma recompensa Né Não Não Calma Calma Agora sim Então Aqui Não Ai, socorro Tampa tudo Tampa tudo Pronto Aí Pronto É uma personagem Que eu tô Vizendo E por enquanto Ela não tá feita Então Eu acho que Vai demorar um pouquinho Pra Aparecer Vários E vários Vídeos dela Mas Eu vou mostrar Um vídeo aí Que eu tava Querendo muito Mostrar Porque eu fiz ontem Né Eu fiz agora Na estante Eu tava Querendo muito Mostrar Já é sobre Essa personagem Ok Então Assistam E Eu tô fazendo Aqui Vocês vão Ficar olhando Eu fazendo A personagem Que eu Estou Tentando Fazer Certinho Sem Fazer Nada Que Né Até Esqueci Aqui eu vou Fechar Eu vou Fechar Mano Agora Aqui eu já posso Botar de vermelho Pronto Pronto Vocês já vão entender Né Porque eu tô Botando tudo De vermelho 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 Ainda vai Estar comendo A minha Comida Eu até Eu até agora Eu não entendi Se ela é uma dog Ou um lobo Um dog Ou lobo O que eu não entendi ainda Deixa eu ver as orelhinhas As orelhinhas Fala tudo Deixa eu ver É lobo Lobo Com certeza lobo Tem uma coisa Que eu não posso Deixar sem Né Que é o Né É o marcador Da minha camisa O marcador O que galera É o A estampa Da minha camisa Né Eu tava usando A minha camisa Minha camisa Minha camisa Oficial Ela sempre usa Essa camisa Pelo meus cálculos Da minha personagem Não é galera Ela usa Sempre Essa camisa Então galera Se vocês Querem Se vocês querem Vídeo de Gacha Vídeo de Gacha Like Vídeo de Gacha Vídeo de Se vocês querem Vídeo de Gacha De Minecraft De Roblox De novo Deixe o like Ok Ok Ver Ver Coríntio Tá Percebendo Deixa eu ver Uma bem parecida A do personagem Essa aqui Que eu passei O olho Tá bem Parecida E vamos ver o yogur. Esse ficou ótimo, ótimo, não, pra cá, isso, tá todo o melho, e a única coisa que eu não vou poder botar, que é a estampa, é a minha estampa, triste, entende? E na fusão eu uso essa aqui, né, ah não, na fusão, usa essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês, na fusão, usa essa aqui, ó, não vai ser essa, essa, vermelho, tudo vermelho, vai ser tudo vermelho, e ela tem uma cauda, né galera, ela tem uma cauda, ah não, aqui é branco e aqui é preto, vamos fazer agora, pronto, aí ó, aí ela, aí está ela, isso aí, olha ela aí, ah não, ela é branca, tiktok, tiktok, eu sou tiktoker agora, eu acabei de começar, a minha personagem é vai serlasse, olha já, rip, tem duas cor tulp, eu sou tiktok, eu sou tiktok, eu sou tiktok, eu sou tiktok, eu sou tendo, ó, que vai ser todo normale, é Vitão, eu sou tiktok, tiktok, eu sou tiktok, o quê? Essa aqui é a minha fusão, e é a fusão do Baby. O que é isso? Oh, Gato Félix! O tio levanta aí, tio! Gato Félix! Oh, Gato Félix! Gato Félix! Oh, Gato Félix! Oh, Gato Félix! Gato Félix! Oh, Gato Félix! Olha o Bendy! O Bendy é isso! Olha o Bendy! Eu tenho a força! Vou virar! Vou deixar ela aqui! Quantos personagens? Nem dá pra botar tantos personagens assim! Quem vai ficar na frente sou eu! Porque eu sou o criador de todos esses personagens! Falou! Que não é a frente! Que não é meu povo! Isso que não é a frente! Vou deixar ela e botar tantos personagens! E pronto! Todos os personagens! Tchau! 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 Tchau!